Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que banco pode debitar na conta corrente valor mínimo de fator em atraso se houver previsão contratual. Para a quarta turma do STJ, não é abusiva a cláusula de contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora ou financeira a debitar da conta corrente do titular do cartão o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas. A controvérsia julgada pelo colegiado teve origem em uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra o Banco Santander, que pedia a nulidade de cláusula do contrato de emissão de cartão de crédito da instituição. No primeiro grau, o pedido foi julgado procedente para declarar a nulidade das cláusulas e determinar que a instituição financeira se abstivesse de efetuar os descontos automáticos de dívidas não reconhecidas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou a decisão sob o argumento de que a prática promoveria penhora indevida do salário do devedor. Mas no STJ, o relator-ministro Marco Buzzi entendeu que o contrato traz entre suas cláusulas autorização para que o emissor do cartão possa debitar da conta corrente do titular o valor mínimo correspondente aos gastos por ele efetuados, caso haja saldo para tanto. Esse advogado especialista em direito do consumidor explica que o STJ entendeu que a previsão do desconto em caso de inadimplemento não é abusiva. O Supremo Tribunal de Justiça entendeu que a previsão de uma regra que determine o desconto automático na conta do consumidor é válida. Essa previsão por si não é abusiva. Ela só será abusiva se essa cláusula não for clara, se não tiver previsto expressamente no contrato em que o consumidor assinou com o banco. No julgamento, o relator também afastou o argumento do STJ de que a operadora, ao descontar o valor mínimo da fatura do cartão de crédito do titular, esteja atuando arbitrariamente para se apoderar do salário do devedor, já que o desconto só pode ser feito em conta corrente. Ao reformar o acórdão, Marco Buzzi entendeu ainda ser inviável a devolução das quantias até então descontadas pela financeira, uma vez que o montante debitado está expressamente autorizado no contrato assinado pelo consumidor.